Com outras que ele encontrou Com outras que ele encontrou Pretende agora esquecer O que entre nós se passou Meu amor, meu viver Não sabe o mal que deixou Gravado em meu coração Quando ele foi não levou Esta maldita paixão Só eu sei Quanta dor Encontrei Nesse amor Se é inútil Esperar Se ele despreza Meu amor Porque Deus não vem Tirar Do meu peito Esta dor Estou 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 Música Só eu sei quanta dor encontrei nesse amor Se é inútil esperar, se ele despreza meu amor Porque Deus não vem e tirá do meu peito esta dor Música 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 Música